A CIDADE NO BRASIL Quando você se dá conta, tanta coisa já aconteceu que nem deu tempo de assimilar. Mas o bom disso tudo é que as melhores memórias estão guardadas em um lugar especial, onde podemos acessar na hora da saudade e da solidão. A vida realmente é um mistério, pois nem mesmo com toda a nossa filosofia podemos entendê-la. Mas se pararmos para pensar, entraremos em conflito com nós mesmos. Nas simples perguntas, quem somos nós? Quero dizer, não o corpo ou o que é visível, mas o intangível, o subjetivo, o pensamento, a mente. Quem sou eu? Quem é você? Se morremos no físico, o metafísico que é atemporal e que é alheio ao tempo e espaço, nos dá a conotação de que o elemento principal que nos caracteriza como humanos é algo por si só, eterno. Ou seja, nos mostra que somos muito além do que os nossos olhos podem ver. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.